Fala família, tudo bom? Finalmente a Honda se rende aos chineses. Mas como assim? A Honda se rendendo aos chineses? Japonês se rendendo aos chineses? Aí galera, a parada é a seguinte. A Honda, ela lançou essa segunda quinzena de agosto de 2019 e eles lançaram aí uma patente, um registro de patente da CB150S que é uma moto vendida lá na China, lá na Ásia. Isso quer dizer muita coisa. Isso, nas entrelinhas, isso quer dizer muita coisa. Toca! Bom pessoal, antes de tudo quero fazer meu jabazão super rápido. Acessem o meu site de rifas, chicosepulveda.com.br. Estou rifando aí algumas motos, zero quilômetro, outras seminovas, além de um kit motovlog, tá? Tudo num valor muito acessível. A moto mais cara, a cota custa 40 reais. Então acessem lá meu site de rifas, olhem, leiam as regras, é muito importante, tá? E convido-os a participar. Quem já participa, meu, muito obrigado, tá? Acessa lá, chicosepulveda.com.br. Tá bom? Vamos lá. A Honda, ela, nessa segunda quinzena de agosto de 2019, eles registraram a patente do design da CB150S. Isso quer dizer muito nas entrelinhas, mas pouco em relação ao mercado. Não quer dizer que a Honda venha trazer essa moto pra cá, a CB150S. Eu acho que eles não tragam essa moto pra cá. Até porque eles já têm a linha 160. Se eles trouxerem essa CB150, eu vou ficar bastante intrigado, né? E aí vai deixar aí mais pulga na orelha da gente que tá enxergando, eu principalmente, que fico enxergando o mercado no todo, o mercado brasileiro, tá? E às vezes o mercado internacional. E aí o que eu enxergo disso, galera? Eu vejo que as motos chinesas vendidas aqui no Brasil estão incomodando um pouco a dona Honda. Não muito, porque de acordo com esse vídeo aqui que eu fiz, que vocês assistiram, a Honda detém de 80% do mercado. Sendo seguida logo depois pelo picolé de chuchu com 13% do mercado. E logo depois, 12 marcas seguem dividindo aí esse pequeno pedaço da fatia do mercado brasileiro. Então vocês percebem que a Honda tem 80%. É muita coisa, galera. É muita coisa no mercado brasileiro. E os caras estão nadando de braçada há mais de 30 anos. Eu sou um defensor do livre comércio. Tá valendo. Hoje a gente não vê tantos benefícios assim para a Honda. A Honda já usufruiu desses benefícios nos anos 70. Não tem mais isso. Então é mérito da Honda se manter há tantos anos no mercado, há tantas décadas. O mérito é dela. A Honda trabalha muito bem seu marketing, trabalha muito bem o line-up das suas motocicletas. Enquanto as outras, não. Não é questão de benefício de governo. Não tem nada a ver com isso. É mérito mesmo. Mas no terceiro lugar, a Hauju, de acordo com a Fena Brava e com esse vídeo que eu lancei, a Fena Brava informou que a Hauju, que vende motos chinesas, ficou em terceiro lugar no ano passado, de 2018. Isso sim dá para a gente ter uma noção aí do porquê que a Honda está registrando a patente da CB150. E aí eu digo que é uma opinião minha. Não quer dizer que é verdade ou que eu tenho alguma informação. Até porque eu não tenho muita informação da Honda. Aliás, eu não tenho nenhuma, porque eu não tenho nenhum contato com ninguém da Honda. Então tudo que eu falo aqui é especulação minha, ok? Então o que eu imagino? Eu imagino que há uma observação aí de alguém que está lá em cima, que é a asa de frango, está lá em cima, observando todo mundo lá se degladiando. E eles observaram aquela terceira colocada ali, que é a Hauju, vendendo suas motos chinesinhas, com ótimo, excelente custo-benefício. E ele observa também a Kinko, que também veio pela JTZ. A JTZ trouxe duas marcas para cá, para o Brasil, que é a Hauju. Para quem não sabe, a Hauju é uma subsidiária da Suzuki, que também é concorrente da Honda, é uma japonesa. E essa subsidiária é lá da China, então ela fabrica as motos de baixa cilindrada da Suzuki. A exemplo da Intruda 125, que ainda é produzida lá na China, e da Burgman 125, fabricadas pela Hauju, mas que vieram aqui para o Brasil, com o emblema Suzuki, a bandeira Suzuki. Ok? Para quem não sabe, a Hauju fabrica a moto sem excelência. E também a JTZ trouxe a Kinko, que vende muita scooter na Europa, e que é de excelência. Então, além da Dafa, que traz as taiwanesas da marca, sim. Escuta, elas excelentes, assim como eu tenho aqui a Citicom. Então, galera, eu acho que a Honda está observando lá de cima toda essa movimentação dessas empresas trazendo motos com design chinês, design asiático. E aí eu não vou falar só da China, vamos falar da Tailândia, de Taiwan e da Indonésia. Galera, tem muita moto interessante. Eu não vou entrar em detalhes das motos, mas eu gostaria muito que vocês, meus inscritos, colocassem aqui nos comentários todas as motos que vocês conhecem da Ásia e que vocês gostariam que viessem para cá. Eu sei que vocês sacam muito de moto da Ásia e moto do mundo. Eu fico impressionado com a qualidade. Olha, galera, vocês são demais. Porque o que vocês trazem para mim de informação e de conteúdo, principalmente aqui nos comentários, né? Além de me mandarem pelo WhatsApp as informações, eu sou muito informado por vocês. E fica aqui meu agradecimento a vocês, meus inscritos. Então, vocês sacam muito de motocicleta no globo. Então, eu peço para vocês, coloca aqui nos comentários as motos que vocês gostariam que viessem aqui para o Brasil, independendo da marca, tá? Tem muita moto boa lá na Ásia, que vende na Europa, Por exemplo, a Zontes. Eu vou fazer, sim, já me pediram para fazer um review, mesmo que a distância da marca Zontes. E essa moto vende lá em Portugal, galera, é um troço de louco. Eu vou fazer, sim, o review dessa marca Zontes, tá? E eu queria que vocês colocassem aqui nos comentários. Pode colocar link, tá? Coloca link do YouTube, não tem problema. Pode colocar link de matéria. Às vezes o YouTube bloqueia, mas eu vou lá e desbloqueio. Pode colocar aqui link para que a gente saiba, para que a gente conheça mais as motocicletas que são vendidas lá na Ásia e que são sucesso. Lá na Ásia, as motos de alta cilindrada, elas não são tão vendidas assim. Porque, claro, a população não tem um poder aquisitivo muito grande. E aí eu não estou falando de Japão, galera. Eu estou falando de Ásia, Indonésia, Taiwan, Tailândia, e aqueles países tigres asiáticos, né? Os asiáticos, Índia, tem muita moto boa na Índia também, que não é lançada aqui, mas que foi, por exemplo, a FZ25, que é a nossa FZ250, ela foi lançada lá na Índia, né? Foi lançada na Tailândia antes. E depois veio para cá, para o Brasil. Então, assim, tem muita coisa que lança lá e que não vem para cá, mas que se viesse para cá, faria muito sucesso. Porque são motos com custo-benefício muito bom, são motos com design muito específico para aquela galera lá da Ásia, que eles gostam de uma moto meio transformer, e que aqui no Brasil a gente não tem ainda. Mas somos países muito equivalentes em relação à economia. Então, eu acho que a Honda, ela está abrindo um pouco o olho, o japonês está abrindo um pouco mais o olho, para essas marcas e para esse design chinês, para marcas chinesas, até para as motos que a própria Honda vende lá na Ásia. E se eu estou falando de Honda Brasil, ok, pessoal? Não estou falando de Honda Japão ou Mundial, não. Honda Brasil está abrindo muito o olho para essas marcas que podem vir para cá e que podem ameaçar aí um pequeno pedaço da venda das suas motocicletas. Porque vamos imaginar, os caras detêm 80% do mercado. Se eles perdem 10% desses 80%, já causa um impacto no orçamento deles, nas rendas da Honda. Porque vamos lá, os caras estão há 30 anos líder de vendas a 80% do mercado. Se eles perdem 10%, isso gera um impacto global aqui no Brasil, né? Um impacto global, que eu quero dizer, um impacto aqui no Brasil. Então, isso vai gerar um problemão para eles. Então, eles estão de olho. Eles estão observando dali de cima o que a JTZ está fazendo, o que a DAFRA está fazendo, trazendo o KTM para cá. A KTM, agora, para quem não sabe, é indiana. Os indianos compraram a KTM. Então, a gente pode dizer que a KTM, agora, é asiática? Galera, vamos pensar. As coisas estão mudando. Aos poucos. Então, tira o preconceito da tua mente que moto chinesa, que moto asiática não presta. As coisas estão mudando, o mercado está mudando. Os chineses estão entendendo que eles precisam, sim, colocar material de qualidade nos seus veículos. Aí eu estou falando de carro e de moto. E que tanto a Caoa trouxe para cá uma marca brasileira, trouxe para cá uma marca de veículo. E que aqui, no Brasil, eles estão mudando muito o mindset, que é a forma de pensar dos chineses, trazendo aí tecnologia, qualidade nos materiais, e tudo sendo modificado aqui no Brasil, fazendo de forma inversa que os chineses entendam. Olha, tem que ter produto de qualidade. Tem que ter produto equivalente a um produto alemão, um produto americano, um produto europeu. Então, isso está mudando. E isso também vem no embarque das motocicletas. A Honda, ela não é campeã de vendas na Europa. O picolé de chuchu é campeão de vendas na Europa. Mas também algumas motos taiwanesas e chinesas são campeãs de vendas lá na Europa. Há exemplo da Kinko, que vende muito lá na Europa as suas scooters. Então, isso aqui é um panorama, é muito superficial isso que eu estou falando. Mas eu acho que esse registro da CB150S, a moto, acho que não vem pra cá, tá? Não é isso. Mas é uma forma da Honda se resguardar da questão do design pra que não venha uma moto muito parecida. Isso é um incômodo. Eles estão incomodados. Eles não querem uma moto que esteja lá e que pode fazer um sucesso aqui no Brasil com um design muito parecido. Então, a Hauju está trazendo moto pra cá. Não se enganem. Em breve, a Hauju vai trazer uma moto de 300 cilindradas. Eu não estou com informação nenhuma. Isso aqui é especulação minha. Mas já foi lançada uma moto de 300 cilindradas, uma naked lá na China, tá? Esse ano foi anunciada. Já foi anunciada a NK150. Eu fiz um vídeo aqui, ó. Que é tipo uma Broz. É muito parecida com a Broz da gente aqui, da Honda. Então, a Hauju vai trazer moto trail de baixa cilindrada. Vai trazer uma moto naked de média cilindrada. E não duvide. Dentro de cinco anos, esses 80% da Honda, eles vão cair. Não serão mais 80%. Então, a Honda, ela está começando a prestar atenção nisso pra poder se resguardar. Enquanto isso, o picolé de chuchu... É. O picolé de chuchu continua no pudim. Mas, galera, é isso. Deixa aqui o seu comentário. O que vocês acham? Tanto comedores de asa de frango ou chuchu lovers. Eu sou os dois, tá? Eu como asa de frango e sou chuchu lover. Mas se você é chuchu lover ou comedor de asa de frango, deixa aqui o seu comentário. O que você acha das motos chinesas, motos taiwanesas, né? Essas marcas que estão aí. Estão começando a vir pra cá, tá? Se você acha que a marca é que os chineses eles vêm pra cá pra ir embora, isso já acabou, galera. Não rola mais. As empresas que estão vindo pra cá, elas vêm pra ficar, tá? Elas vêm pra ficar porque elas estão entendendo que o Brasil é um excelente mercado consumidor e que está começando a comprar muito as motos chinesas, tá? É isso aí. Deixa aqui o seu comentário. Muito obrigado a todos que participam das rifas. Não esqueçam de acessar lá chicosepulveda.com.br Vamos compartilhar essas rifas aqui do canal. Essa semana eu entreguei finalmente a MT07 ao irmão da Vivi que veio aqui em Salvador buscar a moto. O pessoal da RL Motos gentilmente me representou entregando a moto. Ele chegou no mesmo dia em Aracaju. Vivi ainda não recebeu porque ela está viajando e ela vai receber a moto. Ela vai fazer um vídeo. Vocês vão acompanhar o vídeo dela recebendo a moto dela. Eu estou muito feliz. Muito obrigado, Vivi, pela paciência, pela compreensão e pela confiança. E vocês que querem também participar das rifas com a MT07 já foram quatro motos rifadas a Bandidona 1200 uma Chopper Road 0km uma DK150 0km e agora a MT07 com 22 mil km de rodadas. Moto zero. E virão mais motos. Eu sou ousado. Eu não tenho medo. Vai vir moto de alta cilindrada de altíssima cilindrada e mais motos acessíveis para todo mundo com preço válido, baixo. a cota hoje lá no site é de 40 reais, tá? Muito obrigado a todos. Não esquece de curtir. Se você não é inscrito, se inscreva. Ativa esse maldito sininho. Você que é meu inscrito, ativa esse sininho. É muito importante para que você receba a notificação dos vídeos. O YouTube, ele não está distribuindo os meus vídeos, tá? Então, se você receber a notificação todos os dias a partir das sete da manhã, lá quando você estiver tomando café antes de ir para o trabalho, você vai assistir meu vídeo, tá? Beijão. Muito obrigado a todos e até amanhã. Vídeo todo dia aqui no canal. Beijão. Tchau. Tchau. Tchau.